O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou a data do julgamento entre Ipatinga e Betim para o dia 31, próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. E com base nessa decisão, a Federação Mineira de Futebol vai dar sequência ao Mineiro do Módulo 1, marcando os jogos entre todos os 12 clubes relacionados à disputa. Com isso, não há possibilidade de estreia do Tigre no próximo... no estadual, no próximo sábado, em casa, contra o patrocinense. Quer dizer, já são duas rodadas então, né? O Tigre vai ficar sem jogar. Quero ver depois como é que vai arrumar a data para o Tigre jogar, hein? É, ficar encavalando data aí também a gente não quer isso não. Mas queremos o Tigre jogando aí.